Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei as tardes Mas eu sei se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Igor Guerra Jamula grave o carioca estouradinho da mídia Aí mulher pra tocar no pareidão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim 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 Se vai rolar, eu tô afim